Gustavo Lima diz para Andressa Suíta. Minha linda. Amando os meninos. E surpreendentemente Andressa Suíta, responde ao embaixador Gustavo Lima, algo que vou te mostrar agora mesmo. Querendo ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Mas, que showsaço, foi esse em Sorocabaim. O embaixador Gustavo Lima arrastou multidões e como sempre foi sucesso, espetáculo garantido. Quando você me toca, não arrepia a pele. Mas o que realmente viralizou na internet, foi o fato de, o Gustavo Lima ter elogiado Andressa Suíta, que por sua vez, retribuiu o carinho de seu amado. Veja agora mesmo, minha linda. Amando os meninos. Meu lindo. O pai dos meninos. Os fãs foram a loucura. E isso foi devido a essa postagem que Andressa Suíta fez em seu Instagram? E aí? Gostou? Então deixa aqui embaixo o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e até mais bebê. Respeita o embaixador. Vamos ver se calhar. Vale o embaixador. Vale o embaixador. E aí?